Compre uma balinha, gente! Eu tenho que dar de comer pra minha netinha. Ô, moça, compre uma balinha. Ô, moça, olha a minha netinha aí, eu preciso dar de comer pra... Ó, balinha, moço. Amendoim, vai, moço. Leva. Minha filha tá doente, não pode trabalhar. Ô, moça, me ajuda aí, amendoim. Um amendoim. Ô, que bom! Olha aí, ó. Amendoim. Um real, moça. Obrigada. Vai com Deus. Olha, balinha. Compre uma balinha pra doce da sua vida, moça. Compre uma balinha pra ficar com a boca bem doce. O moço vai... Um amendoim. Quer levar mais outro? Não, não. Não, não. Doce real. Deus ajude, Deus acompanhe. Ai, por caridade, moço. Uma balinha. Dá uma balinha pra mim. Olha, olha o amendoim, olha aí. Minha netinha agradece. Olha a balinha. Ô, menina. Você tá me dando muita sorte. Eu nunca vendi tanta bala como hoje, ó. Olha a balinha, amendoim. Olha a balinha. Compre, moço. Compre essa balinha pra ajudar minha netinha, ó. Ela é tão pequenininha. Ô, moça. Compa a balinha, vai. Eu tenho que sustentar a família. Ô, meu Deus. A balinha. A balinha, amendoim. Olha. Maria Bonita, já não tá na hora da gente voltar pro barrago? Você tá louca, menina. Hoje eu tô vendendo a beça. Mas eu acho que a fraldinha... Ah, quieta, quieta. Eu acho que a fraldinha da menina tá molhada. E eu com isso? Eu não vou redar o pé daqui, não. Eu tô vendendo muito, menina. Ela vai acabar ficando doente. Mas é até bom que ela fica doente. Assim o povo fica com dó e compra mais bala. Você é muito malvada, Maria Bonita. Ô, menina, respeita comigo, hein? Eu sou tua avó. Vai, some. Some tá aqui, sabe por quê? Porque isso aqui tava cheio de gente antes de chegar. Você tá passando a freguesia. Vai, se manda. Se manda. Se manda. Menina, mas como é que você faz isso com a tua avó? Eu vou agora mesmo chamar a polícia. A polícia! Peraí, cara, que pegaram! Mas eu te compro a tosse! Peraí, menina! Peraí, menina! Peraí, menina! Eu não tenho culpa de nada, seu guarda. Vem com a gente. A velha tá na sua rua sem olhar. Ah, então você explica isso pro delegado. Eu sou trabalhador, seu guarda. Sem papo. Vamos. Eu não tive culpa de nada. Eu só queria levar a menina pra trocar a fraldinha. Eu não tive culpa que o ônibus pegou a maré bonita. Eu não tive culpa.